E aí, gente? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje eu trouxe pra vocês as minhas comprinhas que eu fiz na Shopee. Eu fiz umas comprinhas aleatórias, eu vou mostrar aqui tudo pra vocês. Vou começar aqui por essa caixinha aqui, que são... Deixa eu ver. O cronograma da Eudora. Gente, eu estava ansiosa pra comprar esse cronograma da Eudora. E vocês sabem que ele é bem carinho, né? Então ele veio assim, ó. Eu comprei separado em duas lojinhas. Então, esses dois aqui eu comprei em uma lojinha, que é o de hidratação e reconstrução. Veio com esse plástico bolha. Eles vieram assim, lacradinho, ó. Só que eu já abri um aqui. Aí eu comprei esse aqui, que é o regeneração pós-química. Ele combate e previne danos químicos. Então, pro meu cabelo que foi descolorido, então eu acho que ele vai ser ótimo, né? E eu estava precisando comprar umas máscaras pro meu cabelo, porque o meu da Haskell já acabou. Eu usei tudo ele quando eu descolori, porque ficou bem nanificado. Mas já estou recuperando. Comprei esse daqui, que é o azulzinho, que ele é Hairplastia. Máscara capilar e iarulônica. Ai! Iarulônica. Tá dizendo aqui que ele corrige lesões do fio, hidratação tridimensional. Eu nunca usei essas máscaras da Eudora. Estou ansiosa pra usar, que eu vi falar que é muito boa. Eu espero, né, que seja boa, porque o valor não é nada barato, né? Aí, eu comprei por cerca de R$46,00, R$50,00 essas máscaras aqui. Mas eu vou deixar passando o valor aí de cada coisa, porque eu não anotei hoje. Mas eu vou deixar passando aí o valor daquelas duas ali, que foi o mesmo. Aí, eu comprei essa daqui numa outra lojinha, ó. Essa aqui veio sem plástico bolha, mas ela veio nessa caixinha aqui, ó. Bem bonita essa caixinha aqui da Eudora, ó. Esse daqui é o Nutri Rosé. Gente, isso aqui tem um cheiro maravilhoso. A hora que chegou a caixinha, dava pra sentir o cheiro já por fora. E esse aqui, ele não vem com o lacre, ó, mas ele vem na caixinha. E ele é bem... a embalagem é igual, ó. Esse daqui é a Nutri Rosé, máscara de reparação, nutrição profunda. Eu ouvi falar muito bem dessa máscara, ó. Essa aqui eu vou abrir pra vocês verem. Ela vem com essa tampinha aqui, ó. Gente, isso tem um cheiro de perfume maravilhoso. Essa aqui eu acho que foi mais cara que as outras, se eu não me engano. Vou deixar passando aí o valor. Ah, eu comprei também... deixa eu ver aqui. Ah, deixa eu mostrar esse daqui, ó. Esse daqui é uma selagem. Já mostrei pra vocês aí, né. Eu fiz... eu comprei duas. Eu já usei, tá aí no canal. Que é esse resultado aqui, né. Eu comprei essa selagem aqui da origem, ó. Da Nasca. E... Se vocês quiserem ver o resultado, tem aí o vídeo no canal. Acho que foi um dos últimos vídeos que eu postei. Se eu não me engano, eu paguei 20 reais nessa selagem. Eu comprei duas. E elas vêm aqui, ó. Três passos, ó. Vou mostrar rapidinho aqui. A selagem, que é esse produto 2. O shampoo anti-resíduos. E a máscara. Super baratinho. E eu gostei bastante. Então, próxima. Essa caixinha aqui também é produto de cabelo. Tá apaixonada por produto de cabelo. E eu pintei meu cabelo hoje, gente. Eu já usei esse produtinho aqui. Porque eu tava demais precisando. Tava ansiosa, ó. E veio essas colorações aqui com um papelão aqui pra segurar. E a água oxigenada. Eu comprei essas colorações aqui da Igor, ó. Eu comprei a 9787. Que é a cor que tá aqui, ó. Que eu já gravei também pra mostrar pra vocês como que eu fiz. Olha que cor maravilhosa. Eu amei. É um ruivo dourado. E eu paguei 23 reais cada uma delas. E a água oxigenada, se eu não me engano, é 12 reais. Mas eu vou deixar passando aí. Eu comprei uma de cada, né. Uma 9787. E as duas AX é de 30. E aqui na minha cidade custa 36 reais essa coloração. Então compensa demais, demais comprar na Shopee. Imagina o tanto de desconto que eu tive. Próxima. Eu comprei esse pacotinho aqui, pequenininho. E esse daqui eu comprei uma coisa que eu queria faz tempo. Que é a maquiagem. Eu vendi esse pacotinho aqui de plástico molho. E eu comprei esse blush. Opa. Esse blush aqui que eu... Nossa, tá vivo. Esse blush da Dalla Makeup, que é o blush universal. Gente, lindo esse blush. Eu já ouvi várias resenhas dele. Eu tava longa pra comprar. Ele é uma cor pêssego, mas ele tem uns brilhinhos dourados. Ó, a embalagem que linda. Eu amei. A embalagem, ela tem tipo um... Aqui, um 3D. E olha essa corzinha aqui, ó. Linda. Essa cor é um pêssego, que tem uns brilhinhos dourados. Eu vi uma menina que ela passa com blush e passa também aqui nas... Como sombra. E fica perfeito. Fica bem natural. Fica lindo. E eu com esse batonzão hoje. Acho que não combinou muito, né? Mas aí. Aqui tem um blush. Próxima comprinha, esse negocinho aqui. Nem sei aqui. Ah, tá. É um tonalizante. Veio assim nesse plástico também. E eu comprei, gente, um tonalizante assim, em sachê. Pra mim testar. Esse aqui é o ruivo dourado da Camaleão. É o Capivara. Eu comprei em sachê, sim, porque eu não sei se eu vou gostar. Então eu comprei pra testar. Se eu gostar, eu compro aquele maiorzinho, né? Que eu tenho o raposinho ali. Então eu comprei pra testar. Ele vem em 60 gramas. Eu achei que vem bastante produto. Porque a gente usa uma colherzinha desse daqui misturado com creme. Então dá pra usar várias vezes. E eu acho que foi R$17,00. R$18,00. Não, não é? Tô doida pra testar. Próxima comprinha. Pacotinho pretinho também. Ah, gente. Eu sempre abro assim pra avaliar. Ver se veio tudo certo. Pra mandar o dinheiro pro vendedor, né? Então por isso que eu sempre abro antes. Quem acompanha aí sabe que eu sempre passei. Esse aqui veio assim num plástico bolho de gana. Eu comprei uma caneta delineadora da Ruby Rose. Essa aqui é a prova d'água. E eu tinha comprado uma da Playboy. Uma é a comprinha passada. E simplesmente sumiu a minha caneta. Não sei pra onde foi parar. Era linda a embalagem dourada. E essa daqui é uma caneta normal. Ó, pontinha assim, ó. E tava sem delineador. Maquiagem sem delineador. Parece que não funciona, né? E acho que é a última que eu comprei. Esse pacotinho aqui. Que hoje teve, eu acho que seis, umas oito pacotes, né? Esse daqui eu já tirei o plástico dele, gente. Super lindo. Mas ele veio num plástico transparente. É uma... É uma touca de cetim. Deixa eu tirar aqui pra mostrar pra vocês tudo que veio. Eu comprei uma touca de cetim maior, ó. Olha o tamanho dessa touca. É enorme. E no meu cabelo tinha uma pequena. Não tava dando. Eu acordava sem touca. Meu cabelo tá bem comprido. E eu acordava sem a touca. E essa aqui, ela tem como regular, ó. Então, ela não dá dor de cabeça. Ela é dupla face, ó. Preta. Lá no aqui é preto. E esse lado aqui é rosa. A outra que eu tinha, ela era um lado só. E daí, a gente sabe que tem que usar o lado brilhoso pro lado do cabelo, né? Não aquele lado mais áspero. Então, essa aqui, como ela é dupla face, eu posso usar os dois lados no cabelo, ó. E enorme, eu amei. E com ela, é um conjunto, gente. Eu comprei esse negócio aqui pra fazer aqueles cachos no cabelo, sabe? Sem fonte de calor. E eu acho que vai ficar muito bonito esse aqui. Eu vou testar aqui no canal com vocês. Eu tô ansiosa, porque eu não gosto de chapinha, babyliss, essas coisas. Eu acho que detona o cabelo, né? Aí, com ele, veio esses rabicózinhos aqui. Rabicózinhos. Veio esses lacinhos, gente. Então, esses dois aqui, pra usar ali, pro negócio fazer cachos. Esses três lacinhos maiores aqui, na cor rosa, que é pra usar no dia a dia. E de brinde, veio esses dois aqui. Olha que fofíssimos. Achei bem bonitinho, ó. Dá até pra usar pra sair, porque ele é pequenininho, ó. Vou fazer um rabinho ali. Eu amei. E eu não lembro, gente, o preço que eu paguei nesse conjunto aqui. Mas eu vou deixar passando aí pra vocês. E é isso, gente. Esse é o vídeo de comprinhas na Shopee de hoje. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou desse vídeo, deixe seu like aí pra me ajudar. Se não for inscrito, convido a se inscrever pra acompanhar os próximos vídeos de comprinhas. Que vai ter muitos ainda. O próximo vídeo vai ser uma comprinha de papelaria na Shopee. E os outros. Comprinha pra meus filhos, comprinhas pra mim, pra minha casa. Que já tá tudo planejado. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E até o próximo vídeo. Tchau!